Música Agora em Jaú, quem descartar cacos de vidros e materiais perfurantes irregularmente no lixo domiciliar, poderá ser multado. É que foi aprovado na 10ª Sessão Ordinária da Câmara um projeto de lei que proíbe o descarte desses materiais no lixo domiciliar sem o devido acondicionamento. A iniciativa foi dos vereadores José Henrique Chupeta e José Fernando Barbieri. Quando a lei for publicada, quem descumpri-la poderá ser multado em 200 unidades fiscais do município. E se o material descartado irregularmente ferir servidores que trabalham na coleta, a multa subirá para 2 mil unidades fiscais. O segundo documento aprovado na ordem do dia, em segunda discussão e votação por unanimidade, foi um projeto de lei do Legislativo, iniciativa da mesa diretora da Câmara Municipal de Jaú, que autoriza o Poder Legislativo a proceder à baixa definitiva de bens móveis a fim de viabilizar a regularização patrimonial da Câmara. Autoriza também o repasse ao Poder Executivo de bens inservíveis, entre eles impressoras, câmeras de monitoramento, computadores e monitores de vídeo. Também foi discutido e aprovado, em primeira discussão e votação, com voto contrário do vereador João Pacheco, projeto de lei complementar do Executivo, que cria 20 cargos de provimento efetivo por meio de concurso público no quadro de pessoal da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social. São quatro cargos de psicólogo 1, um cargo de advogado, dois de terapeuta ocupacional 1, um cargo de analista de convênios e prestação de contas, dois de assistente social e dez cargos de orientador social. A jornada de trabalho varia de 20 a 40 horas semanais, dependendo do cargo. Já o expediente da sessão contou com a apresentação de 22 requerimentos, 4 indicações e 5 documentos objetos de deliberação. Um documento é substitutivo total ao projeto de lei do Legislativo, de iniciativa do vereador Toninho Masson, que dispõe que a manutenção do passeio público é de responsabilidade do proprietário. Outro documento, que também está em análise nas comissões permanentes, é um projeto de lei complementar do Legislativo, iniciativa do vereador Wagner Brasil de Barros, que altera o Código Tributário do município, tornando possível que os honorários advocatícios sejam parcelados em conjunto com os débitos do contribuinte, regularmente inscritos em dívida ativa e em processo de cobrança judicial. Atualmente, em cobranças judiciais, o parcelamento só é permitido caso haja o pagamento prévio e integral dos honorários advocatícios. O terceiro documento objeto de deliberação é um projeto de lei do Legislativo, iniciativa do vereador José Carlos Borgo, que institui o Programa Municipal de Cadastro e Identificação de Pessoas Deficientes. O quarto documento é o projeto de lei do Executivo, que dispõe sobre as consignações em folha de pagamento dos servidores públicos municipais, dos aposentados e dos pensionistas dos órgãos da administração direta e indireta e das outras providências. E o quinto e último projeto, que deu entrada na Câmara como objeto de deliberação, é o projeto de resolução de iniciativa do vereador José Carlos Borgo, que altera a resolução sobre homenagem prestada anualmente pela Câmara Municipal a Rotarianos de Jaú. Atualmente, apenas representantes dos Rotaris Clubes são homenageados. Com a alteração, a homenagem se estenderá também a membros dos Rotaractis Clubes, Interactis Clubes, Casa da Amizade e Rotaris Kids, sediados no município de Jaú, pelos relevantes serviços prestados à comunidade jaúense. A próxima sessão ordinária será realizada na segunda-feira, dia 15 de abril, a partir das 4 horas da tarde. A próxima sessão ordinária será realizada na segunda-feira, dia 15 de abril, a partir das 4 horas da tarde.